Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro O Cúmplice e o Assassino, do autor José Igor. O Cúmplice e o Assassino é o livro de estreia do autor José Igor. Ele é um autor independente, é um livro de um autor LGBT também, então é uma coisa muito importante para mim. Eu gosto de trazer esse tipo de temática para o canal, não é um livro sobre personagens LGBTs e tudo mais, mas é um livro que traz representatividade pelo fato de que o autor é LGBT. Então, assim, isso é muito importante porque o LGBT não precisa estar sempre escrevendo apenas sobre romance LGBT. Então, assim, várias nuances, várias formas de representatividade e o Cúmplice e o Assassino é uma adição muito boa aqui para o canal. Conheci o José Igor há alguns anos atrás através do Instagram, nem tinha canal ainda, Então, assim, nem era drag, mas a gente se conheceu através do gosto literário mesmo. A gente foi vendo em algumas postagens sobre literatura, de alguma forma a gente se esbarrou lá no Instagram, ficamos amigos e aí quando ele lançou o primeiro livro dele, de forma física, e eu estava com o canal ativo e ele falou... Aí ele mandou um livro para mim, mandou um exemplar e não tinha como não fazer a resenha aqui. Enfim, um casamento incrível essa parceria aqui, achei maravilhoso. A história desse livro é a seguinte, é um romance policial e eu gosto demais de romance policial. As influências da Agatha Christie aqui na escrita do José Igor e tudo para ele está bem evidente, ele fala dela bastante, ele tem um detetive X ali, ele tem um número X de personagens também envolvidos no crime, a forma como tudo aconteceu, a investigação, é tudo bem gostoso. É um formato que eu gosto demais, é um formato que me agrada, é um livro divertido de ler, de acompanhar. Ele é bem fluido, ele é um thriller porque você fica assim... A protagonista é a Juliette, que é uma garota bem novinha e ela vive de forma reclusa, ela é sobrinha de um milionário magnata, enfim, um empresário muito, 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 muito rico e famoso. Então ela é mantida ali meio que numa bolha e ela quer se desvincular disso, principalmente quando ela está saindo da adolescência, né, ela faz questão de tomar as rédeas da vida dela, das decisões dela e ela consegue convencer o tio a permitir que ela faça faculdade numa instituição pública. E aí são os momentos em que ela começa a fazer as decisões, tomar as decisões dela. Ela vai para essa instituição, conhece um grupo de pessoas, uns amigos e tudo mais, eles fazem uma festinha, decidem jogar um jogo chamado O Cumpre Seu Assassino e Juliette, assassinada, deu ruim para ela, coitada. Quando Juliette é assassinada, o detetive William Guimarães Silva aparece e vai investigar esse caso. Como eu disse, é um livro de investigação, é um livro de romance policial, então você vai acompanhar decoimentos, você vai acompanhar, assim, o que que é... Será que aquelas pessoas, eles estão dizendo a verdade? Quem será que está escondendo alguma coisa? Provavelmente tem gente mentindo, né? Então a gente tem que ficar muito atento nessa leitura, ele desenvolve de uma forma muito interessante o jogo, a forma como o jogo é feita, a forma como o autor explica esse jogo e tudo mais. Mas eu gostei bastante, fiquei intrigado, fiquei querendo, aguardando o momento do jogo para ver como que ia desenrolar esse assassinato. Foi bem curioso, os depoimentos depois também gostei bastante. A forma do detetive de abordar as coisas foi um pouco assim... Eu gostei muito do detetive, mas eu achei... A minha única crítica aqui a respeito do detetive é que eu achei que ele tem uma coisa, assim, de ter muita certeza antes da hora. Tipo, ele olha para alguém e alguém fala, tipo assim... Ah, é... não fui eu ele... Ah, foi você! Quando ele acha que foi a pessoa, ele já tem certeza na cabeça dele. Então eu achei que isso deixou o detetive um pouquinho, assim, menos credibilidade naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Mas isso não diminui a obra em nada. Eu acho que é só... Me pareceu um detetive... É interessante falar nisso e repensar isso aqui agora. Me pareceu ser um detetive que está construindo mais a carreira dele, que não é tão experiente quanto eu estou acostumado. Porque, assim, leio os livros da Águia da Cristian Hercúlio e o Poirot dificilmente comete um erro, né? Ele sabe tudo, ele descobre tudo e muitos detetives são assim. Então é interessante ter um detetive que é mais humano nesse sentido, que comete essas falhas e eu achei isso bem bacana agora que eu estou repensando. Gente, eu devia ter pensado melhor agora, mas repensei agora e estou achando bem interessante. A personagem é Juliette, eu não sei se assim pronuncia Juliette, Juliette, enfim. Ela é uma personagem bem fácil de você se identificar porque ela é doce, ela é cheia de vida e ela quer viver, ela quer viver, ela não quer ficar presa, ela não quer ser reclusa, ela quer experimentar a vida dela e tudo mais, mas ela está certíssima. Só que, infelizmente, a tragédia eu estava aguardando a ela e, assim, trágico mesmo, mas é um livro bem interessante a acompanhar. Ele é divertido, eu acho um livro divertido porque eu amo investigação, então pra mim é divertido. Talvez se você não gosta de investigação, você não vai achar tão divertido, mas eu achei super divertido. O José Igor tem uma escrita que é muito eficiente no meu ponto de vista. Ele te dá todas as informações que você precisa e eu acho que ele... Eu não senti em momento nenhum que ele enrolou ali na história, senti que foi super fluido, ele foi desenvolvendo da forma como precisava ser, a gente sabe o suficiente dos personagens pra poder entender o que que está acontecendo ali, o passado deles, tudo de forma bem, assim, como vão dizer, bem sucinta. Enfim, eu não sei se ele... com quem que ele trabalhou, porque é um autor independente, agora eu presto mais atenção nesse tipo de coisa, né? Se ele... quem que ele trabalhou junto, pode editar ou não, se foi tudo ele mesmo que fez. Esse livro ele colocou no Wattpad e lá ele teve mais de... na capa do livro diz que ele teve mais de 150 mil visualizações. Hoje já deve ter muito mais, porque esse livro já é do passado. Então, assim, ele está conquistando o seu espaço, o que é muito bacana. E o retorno dos leitores na internet é muito positivo. Eu acompanho lá, a galera adora o Cumprir Seu Assassino, então quando chegou a minha vez dele, eu falei... hum... vamos conferir. Fiquei, assim, apaixonada, adorei. Essa é a edição que... essa é a primeira edição do livro que ele mandou pra mim. Ele já fez uma nova, toda repaginada, inclusive essa daqui nem é a que ele está utilizando agora, mas essa nova repaginada eu mostrei no meu book haul. Então, assim, se você ainda não conferiu, é o book haul 3. Essa foi a minha resenha para o livro O Cúmplice e o Assassino, do autor José Igor. Como eu disse, é um autor independente, é um romance policial, vale super a pena a gente apoiar autores independentes, que são histórias incríveis, que às vezes você não vai encontrar na Saraiva, ou, sei lá, na Livraria Cultura, ou qualquer outro grande meio de divulgação, enfim, de comercialização e tudo mais. Você não vai achar, às vezes, nas grandes livrarias, mas você vai achar na internet, ela proporciona a gente a chegar a vários autores que estão iniciando agora, que ainda não tem todo esse suporte, mas que já tem um conteúdo incrível pra apresentar. E o José Igor é um deles. E ele é associado à Abeste, que é uma associação de autores de suspense e terror aqui no Brasil, que é uma associação que, se eu não me engano, também é independente, tem diversos autores lá, desse gênero, desses gêneros, eu não sei quais são todos os gêneros, mas eu vou colocar direitinho os links das coisas aqui embaixo, da página da Abeste, vou colocar o link do perfil do José Igor também. Eu espero que você procure o autor, procure o trabalho dele, conheça, porque ele também tá com outro livro, que ele tá escrevendo lá no Wattpad, se eu não me engano, e ele tá colocando aos poucos, porque tem muitos que fazem isso hoje em dia, né? É uma plataforma que permite que o autor, conforme ele vai escrevendo, ele vai colocando os capítulos lá aos poucos. E aí ele tem os leitores betas, né? A gente vai lendo ali aos poucos o livro dele, já pode ir dando feedback, alguma coisa do tipo, o que pode ou não influenciar na escrita do restante do livro, na história, no desenvolvimento daquele produto. Eu acho isso muito bacana. E são coisas novas, né? A gente vai descobrindo com a tecnologia, com o avanço, outras formas de interagir, outras formas de produzir conteúdo, e os autores independentes estão ganhando essas ferramentas, o que é incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, dê um like, por favor, comente a sua opinião, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu vou deixar aí embaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Scooby. Lá no Instagram eu posto os meus looks completos. Aqui eu tô sentadinho, vocês costumam ver só isso daqui, e às vezes tem alguma coisa bacana aqui pra baixo. Alguma saia, algum vestido, e quem gosta dessas coisas, gosta da arte drag, da montação, tem bastante coisa bacana lá pelo Instagram. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um beijo, e até a próxima! E aí E aí